Então gente, no conteúdo do vídeo de hoje eu comecei a colocar a interação no seu vídeo Gente, eu tava vendo aqui, olha que minha amiga falou que eu tava falando baixo demais Mas é porque eu acabei de acordar e eu tô gripada Quando eu tô gripada, eu não falo tão baixo Mas quando eu acabo de acordar, aí que eu falo baixo, gente Por isso que eu tava falando baixo naquela hora que eu tinha acabado de acordar Então gente, eu vou apagar aquele vídeo e colocar de novo Que vocês não deu pra entender porque a minha avó estava baixa, né? Aí vocês vão fazer Vocês vão entrar aqui no YouTube Studio Espera carregar, tá gente? Aí vocês vão... Aí vocês vão vir aqui Vocês vão ver aqui em vídeos Aí você vem no que você quer Eu quero esse aqui Como eu edito no meu YouTube Aí você vem aqui nesse lapidão Gente, os caras vão para a Rei Softlook ou no canal dela, tá? Vocês vão vir aqui na descrição Bota o espaço que vocês querem Coloca zero, zero Zero, zero Espaço, bota intrução Aí aqui você coloca... É, eu vou colocar Zero, três Aqui E... E... Três E... Dezoito Aí vem aqui e a gente vem em tulipa Tulipa, se vocês quiserem Gente, aqui... Aqui, gente O zero Zero, 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 zero Se eu colocasse... Eu coloquei dois zeros Mais dois zeros Aí aqui fica... Minutos e segundos E se eu colocar mais dois zeros Aí vocês vêm aqui Aí aqui tá só minutos e segundos Segundos Oh, meu... E a gente me descobri que minha mãe tá falando Aí eu fiquei pra ela Porque eu tô gravando, né? Aí aqui vai ser segundos Minutos e segundos E aqui é o começo Na verdade, é que é o começo todo Que aqui é os segundos E aqui embaixo É os minutos Que é os Zero, três E dezoito Tá, gente? O que vocês vão fazer? Aí vocês vão ir em quinta Tô certinho Tem que salvar Aí a gente vai Gente, tô entrando aqui no YouTube Com vocês Pra gente ver tudo certinho Pra vocês verem que eu não estou mentindo Como eu já falei Os caras vão pra Rei e Softlu, tá? Aqui foi o meu vídeo, gente Aqui O que eu tô fazendo Foi o que eu fiz Mas agora o que eu tô fazendo Aí eu vou tá vindo aqui Esse aqui Como eu dei de meus vídeos Deixa eu ver se tem aqui Aqui, gente? Já foi Ai, gente Cadê o meu coisinho? Ah, tá aqui Eu pensei que foi o do Ai, gente Aqui já Da introção Intração Que é o primeiro Introdução E da tulipa E aqui embaixo Tão os capítulos A introção A introção Vai mostrar aqui Que é o começo, né? Aí vocês apertem aqui A introção E tem sempre Aí você vai Se você quiser apertar A introção E você apertar E eu também vou Tá ensinando pra vocês Como vocês Falar aqui Deixa eu ver Eu não lembro Que vídeo foi Eu acho que Caramba Desculpa, gente Aí eu não Desconejo Quantos Tão aqui As 1h20 O que eu vou fazer? Eu vou colocar Eu também vou ensinar pra vocês Como colocar Uns capítulos Assim do vídeo Pra você Colocar Um capítulo Que você quer E ir a do vídeo Tá? O que vocês vão fazer Você vai vir de novo Aí aqui você Dá um espaço Coloca assim Coloca assim É 1h20 Eu coloquei aqui Um zero Eu acho 20 Coloca assim Onde Editando 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 O Vídeo Vocês podem colocar assim Aí vocês Tem que ver Primeiro ali Vocês vêem Os segundos Os segundos Minutos Aí tava 1h20 Né Onde A partir Da Foi até 1h20 Mas o que Lá Que eu não sei direito Aí eu coloquei aqui 1h20 Aí você vem de novo Salvar E vai estar aqui em cima Salvando Tá? Seu vídeo Vai aparecer edições Salvas Você vai Você vai de novo No vídeo Pera ainda Gente Vou ajeitar aqui Então você vai de novo No vídeo Tá? No YouTube Aqui E vai lá No vídeo Você vai ver Tá? Vou colocar aqui O que você Não Vou colocar Coloca aqui No meio do YouTube Será que dá? Não Que pena Quando eu chegar no vídeo Então gente Eu vim aqui E vou vim aqui Aí tem aqui Onde eu edito Editando o vídeo Aí pra vocês Vai aparecer Só que pra mim Por que pra mim Não vai aparecer Por que? Porque eu coloquei O 0 0 1 E blá 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 Isso aqui não É pra colocar o 0 Tá gente? Não Eu acho que não Então gente Eu já editei Eu tirei o 0 Onde eu botei o nome Assim editando o vídeo Eu tirei o 0 Pra ver Né gente? Mas vocês fazem aquilo Vocês vai lá Coloca lá A parte do vídeo Que vocês querem Que pegue E tal Eu vou ver Se foi isso mesmo Tá gente? A gente vai mostrar Aqui Não gente Mas tudo bom O que foi isso mesmo? Não é? A gente vai mostrar O que é isso? A gente vai mostrar O que é isso? A gente vai mostrar A gente vai mostrar Então, como eu mostrei lá pra vocês, é só vocês irem no youtube estúdio e no vídeo que vocês querem, bota lá o horário, bota em tração, tulipa, tanto faz né, você bota em tração a tulipa e os capturus que você ficar também se quiser, vocês vão salvar, como eu ensinei aqui no carro né, então gente, foi o vídeo e fui!